Ela é detalhada Punha bem feita, maquiadinha, no decote tem marquinha Empoderada Chega no devoque preta com bonde das maladesas era quebrada Foca no sorriso da princesa Topa o coração de flecha preta Manda debochada, que detente ela não vale nada Extrovertida, tá jogando na cara Foca no sorriso da princesa Topa o coração de flecha preta Manda debochada, que detente ela não vale nada Extrovertida, ela tá jogando na cara Foca no sorriso da princesa Topa o coração de flecha preta Manda debochada, que detente ela não vale nada Introvertida, tá jogando na cara Tem uma novinha no Instagram que sempre quer tirar minha paz Vive dizendo que é fã, mas na intenção de ganhar o pai Se eu posto stories, manda mensagem Vários emojis de sacanagem Muito fogosa, delícia das redes sociais Vê de longe pra me ver, meu coração não aguentar Foi bom, nós dois no meu particular O meu afeto por ti é difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é moda Tô sentando, sentando, sentando sem parar Tô caburando do bom Apreciando, desacabar Menina, tu tem o dom A sua BS vai se apegar Tanto tu ligar Tô sentando, sentando, sentando sem parar Tô caburando do bom Apreciando, desacabar Menina, tu tem o dom A sua BS vai se apegar É no túmica Oi, velho, túmica Da BS na voz É o último nação Mas e se é Oti de chinox Sucessoca mulherada Vai descando até embaixo Daquela cara focada É vá pro Mas e se é Oti de chinox Sucessoca mulherada O que é isso? Toma na chota, toma na chota Chama, chama a ambulância que nós vai deixar ela Toma na chota, toma na chota Chama, chama a ambulância que nós vai deixar ela O jato tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo perfumado, já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Ou não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo perfumado, já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Segura! Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Sequência de volta, bota, 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 bota Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Ou não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Sequência de volta, bota, 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 bota Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome É mais um sucesso do barulho, essa amizadinha É pra tocar no paredão, papai! Puxa o trilho, boto! Anvisa que o pai chegou! É pra tocar no paredão Chefim, tá aí, é o bala Mas e se antes de quinox, sucesso com a mulherada Cheirando o atuante, eu no meu pano tô virgulado Em vez do subabando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Tô chando na risca, uns que desacreditam cadê Mais um passo, o carro segue em frente, nós não é de rendeiro Mas a vida é louca no mundão, nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase Baros vai querer colar do lado e virar teu amigo Todos vão falar que é de verdade pra te ver perdido Nós que sustentar na raça, humildade é que não fala Sempre com o pé no chão porque na linha nós não falha Nós que sustentar na raça, humildade é que não falha Sempre com o pé no chão porque na linha nós não falha Lola quase se bordado, carro novo nós é tráfia O curso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça Filho no pescoço, dedo de novo e na jogada Eles me param na pista, rodar essa blogueirinha Animando o palco todo iluminado todo dia Comentário rolando que estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação do ano Nós que sustentar na raça, humildade é que não falha Sempre com o pé no chão porque na linha nós não falha Nós que sustentar na raça, humildade é que não falha Sempre com o pé no chão porque na linha nós não falha Cheirando o atio, antio no meu pano, tô virgulado Em vez de um subabando ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam o cadê Mais um passo calmo, sai de frente na net-hand Então faz a ligação, arrasta essas mina todinha Aqui o trem bala, chegou, cê tá com a tropa do wing E para os perfumes na armada, chamar o escudo de novinha Nós que manda nas esquinas, se quer gitar essas vestinhas Cheirando o atio, antio no meu pano, tô virgulado Em vez de um subabando ovo pra vir parar do meu lado Cheirando o atio, antio no meu pano, tô virgulado Em vez de um subabando ovo pra vir parar do meu lado Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ KNOX AJ KNOX AJ KNOX Amém.